a continuação do audio tutorial control shift seta para a direita mil e mil isto aqui parece um exagero mas não é porque só quando vocês querem comprar balas como por exemplo uma munição não é tem que comprar muitas unidades então já sabem que para andar de mil e mil control shift se andarem quiserem dar 100 em 100 só o control se quiserem andar de 10 em 10 só shift seta para a esquerda seta para a direita correspondente pronto vamos aqui veículos cavalo seta para a direita agora dá o enter comprei ah ele fica no mapa principal tenho aqui para o mapa principal para ver o meu cavalito não estou com muita vontade acho que vou deixar isso ficar para lá deixa ver o que é que tem ali na coordenada mil 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 pessoal na floresta vamos ver onde é que está a floresta ansia vocês veem este por aí pouquíssimo jogo ainda eu estou na floresta eu tenho que ir para mil e mil então vou pôr aqui bicicleta que eu tenho uma bicicleta bicicleta do enternela agora barra de espaços não ativou a bicicleta porque um dezoito barra vinte tem que ser um dezoito barra de favoritos grupo nível 2 mel e fim a carregar página e aí eu não deixei aqui neste mapa é capaz de andar nesta desta mapa é capaz de andar onde eu vou deixar andar a bicicleta então não deixa não quero é estranho porquê que eu não deixo andar nesta bicicleta estúpido basicamente vocês só têm que dar enter no item e ele começa a pedalar como se vocês estivessem a dar barra de espaço no antigo stw vamos então aqui para os mapas e fazer o mapa desafio mapas públicos os carros e canibal crê-a-a-bf challenge crê-a-tend-bismorpi descrição no descrição a vai lábio fide challenge crê-a-tend-bice blad descre- 2d-jump-per-2 crê-a-tend-bis system description no descrição a vai lábio é que eu fiz que era fácil dois de jun-per-creat-bibu-i-o-der-t-e-on-e-a-z-jump-er-creat-b-i-a-mil description no description no description e as i-jump-per-2 crê-a-tend-b-i-a-z-2 2d-2 fide chale-bf challenge crê-a-tend-bismorpi description no descrição a vai lábio o tipo de... deixa eu ver mapa 2d este som tipo de alarme é onde tem um fogo Eu morri logo à primeira. Outra vez lá. Vê se conseguimos cumprir este desafio. Acho que já cumpri uma vez este. Acho que foi este que eu cumpri. Beep Challenge. Desafio Beep. Não falei o guia. Eu não falei o guia, pessoal. O guia é câmara. Esqueci-me de falar do guia. Guia é câmara. Guia sem largar. Seita para a esquerda. Seita para a direita no 2D. Oh. Ele veio a custar à nossa volta, não é? Tem aqui uma fogueira. Tenho que saltar. Fico com o guia sem largar. E prefiro ver que está ali a fogueira. Salto. E ando para a direita. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Não. Já não lembro como é que eu fazia isto. Mas eu consegui. Se eu consigo uma vez, vou conseguir outra vez. Tenho que esperar agora que eu deixo o salto outra vez. Soltei. Soltei. Tem que ser um salto mais pequenino. Soltei. Mais um salto pequenino. Soltei. Solto grande, mas não muito grande. Consegui. Aqui mesmo no limite. É um salto grande. Olha, não era tão grande. Não vi ali nada de outro lado. Engraçado. Outra vez, pessoal. E eu gosto destes desafios. Não sei porquê, mas gosto. Saltei. Saltei. Salto pequenino. Mais um salto pequenino. E agora um salto grande. E agora um salto grande. Muito bem. O nível 1 foi completo. Se achas que consegues fazer melhor, vamos para o nível 2. Shift entra então. E agora vamos para o nível 2. Que sem, tem, digamos. As zonas perigosas mais difíceis. O salto grande aqui. O salto grande aqui. Ui, é difícil. Aquele salto é muito difícil. Como é que eu consegui fazer aquilo outra vez? Vamos tentar. Vamos eu. Um salto pequenino. Mais um salto pequenino. Um salto mais ou menos. Outro salto mais ou menos. Salto pequenino. E... Ah, eu tenho que deixar. Nós temos que deixar o tempo do salto. Pessoal, eu esqueço-me que aqui não podemos saltar logo. Que raiva. Já tínhamos passado outra vez o nível 1, pessoal. Se não fosse hoje... A ser o Google. Isso. O salto pequenino. O salto pequenino. Solta o intermédio Outro igual E a barra de espaços Também eu não percebo porque é que demora tanto tempo Eu percebo Mas é para que não percebo porque é que demora tanto tempo A barra de espaços Mas é para evitar o jogo pipoca E o jogo pipoca E o jogo pipoca não tem piada nenhuma Vamos colocar aqui um tempinho Mas temos que deixar Esse tempo passar Não é saltar feito pipoca Nós não somos pipocas Pequenino Pequenino Aqui mais ou menos grande Outro igual Eu acho que tinha deixado o tempo suficiente Mas... Eles dizem que não Não entendi Agora não entendi Mas... Ok Posso também estar a fazer alguma coisa errada Não é? Então não dei tempo suficiente Eu acho que dei os 5 segundos Ali pessoal Não estou convencido com aquela morte E vocês? Vou deixar aqui um pouquinho de tempo então Mais um pouquinho de tempo Agora foi Salto pequenino E salto E agora já ia fazer as neiras Passei Nível 2 Este é um grande Este é grande Mas só tenho ali um espaço Para cair em 2 É muito difícil este Consegui Este é enorme Consegui Outro dos dois Este é parecido com o doble pouco Consegui Outro gigantesco Consegui Carrega-se sem largar Este caso Carrega-se Depois de certa Para adentrar Sem largar Não é? Outro gigantesco O fim O fim Por que não entra Para receber a tua recompensa E ganhei 5 mil TL Do desafio Depois vocês podem repetir aqui E ganharem cada vez mais TL E cada vez mais dinheiro Ao fazer estes desafios É interessante como vocês viram Tem continuação Procure a próxima parte Tchau Tchau Tchau